Ah, com toda certeza. É muito fácil, só vemos o artigo 13, o que está acontecendo, formado por pessoas que não sabem mexer na internet, que nunca subiram um vídeo para a internet. E aí eu fico a me perguntar o que acontece. Como que pode uma pessoa criar uma lei de algo que ela não sabe como funciona? O que me deixa muito embasbacado é que um desses grandes front, inclusive, é o Paul McCartney. Se fizermos uma comparação do nosso tempo ao tempo que Beatles foram explodindo, ele seria um dos grandes beneficiados da internet. Toda essa viralidade que ele teve, então isso me deixa muito, muito, muito embasbacado mesmo, porque assim, boca aberta, o que está acontecendo. E aí